Fala protagonistas, vamos para mais uma aula. Nesta aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo do processo de medicação. Exatamente desde a interpretação da prescrição até o preparo e administração do nosso paciente. Aqui nós vamos fazer a diluição da dipirona numa prescrição em que nós temos dipirona 1 ampola para diluir em 18 ml de soro fisiológico 0,9%. Eu sou o prof. Rafa Buquerque, bem-vindo ao canal Enfermagem Protagonista que quer te transformar e que vai te transformar na enfermagem para a gente protagonizar na beira do leito. Bora então para essa aula, pode soltar a vinheta. Bom, aqui eu tenho então uma prescrição, conforme então a prescrição médica, eu tenho lá dipirona 1 ampola, uma ampola inteira, nós temos uma ampola de dipirona, ela tem 2 ml de líquido certo e consequentemente 500 miligramas da substância a cada 1 ml. Logo nós temos 1.000 miligramas ou 1 grama da substância na ampola inteira. Nós temos então uma ampola e ela tem que ser diluída em 18 ml de cloreto de sódio 0,9%. Então eu tenho aqui os meus 2 cloreto de sódio, 2 de 10, porque eu vou precisar de 18, 10 mais 8. Eu tenho a minha solução salina estéreo para lavar o acesso antes e depois dos medicamentos, claro. Tenho minha luva de procedimento, meu óculos de proteção, minha seringa de 20 ml, minha agulha 40 por 12, que é somente para aspirar o medicamento e consequentemente também tenho aqui a minha etiqueta para identificar minha seringa mesmo que eu esteja aqui à beira do leito. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é interpretar a prescrição. Já interpretei, já peguei o material que eu precisava. Lembrando que a gente pode fazer esse procedimento seja na beira do leito em algumas instituições ou até mesmo no poço de enfermagem, vai depender da instituição que tu está trabalhando. Bom, muito importante é quando eu chego então ao quarto lá do paciente, ao leito do paciente, lavo minhas mãos e me apresento, digo quem sou e falo qual é o procedimento que eu vou fazer. No caso aqui então, no seu protagonista, tudo bem seu protagonista, eu vou fazer uma dipirona, então um medicamento analgésico, então serve para diminuir a sua dor e consequentemente eu posso explicar ainda os efeitos colaterais. Talvez o senhor tenha um pouquinho de dor no acesso e uma leve tontura quando eu administrar. Mas eu estou aqui do lado com a coisa que o senhor me chama, fala comigo e me alerta, isso aí. Então é muito importante nós orientarmos o paciente para ele entender e ficar inclusive mais seguro do procedimento. Certo? Vamos agora então preparar a nossa dipirona. Bom, interpretei já a prescrição médica, ok? E vou preparar a minha dipirona. Vou lavar as minhas mãos corretamente. O que acontece? Em alguns hospitais que tu trabalha, pode ser, que seja a checagem à beira do leito que nós chamamos. Onde nós vamos checar todos os medicamentos, todas as substâncias, tudo que a gente for usar antes de administrar no paciente, que é uma forma de segurança. Porém, tem locais que não tem essa checagem à beira do leito. O que a gente faz? A gente prepara, faz as confirmações lá do paciente, vê se é esse paciente, confirma nome completo, data de nascimento, sempre muito importante que são identificadores, é a nossa segurança do paciente, confere a pulseira desse paciente e consequentemente eu vou preparar meu medicamento e eu só checo após a administração. Então é uma checagem manual diferente da checagem à beira do leito eletrônica. Mas sempre, nunca nós vamos deixar de registrar esse medicamento. Bom, aqui então vamos lá ao preparo desse medicamento. Lembrando que preparo de medicamento é totalmente sem luvas, não é recomendado o uso de luvas para preparar o medicamento. Então eu vou pegar o meu algodão com álcool e vou colocar álcool no meu algodão, claro. E faço o que primeiro? Pego a minha ampola de pirona, confiro, leio se é realmente ela e realmente é e faço o que? A minha assepsia. Faço minha assepsia também dos meus flaconetes de cloreto de sódio. Fiz aqui também, na volta. Bom, ok. A primeira coisa que eu posso fazer pode ser quebrar as minhas ampolas ou consequentemente instalar a minha agulha com a seringa. Vou fazer a minha agulha na seringa, vamos lá. Primeiramente então eu abro a minha seringa em forma de pétala de rosa ou casca de banana. Abri. Não pego ela ainda, deixo aqui. Pego a minha agulha então 40 por 12 e também abro da mesma maneira, sem contaminar. A agulha quando eu peguei eu posso deixar ela assim e eu faço o que? Pego agora a minha seringa, esse bico dessa seringa é Luer Slip, que é de deslizar, e deslizei. Deslizei, deslizei, tirei, e eu faço o que? Faço a siliconização. É para amolecer esse êmbolo, né? Ó, uma, duas. Está mais do que o cidente duas vezes. E agora eu não preciso mais esses papéis aqui, posso colocar no lixo, né? Ou deixar afastado. E posso colocar dentro da minha bandeja porque está totalmente protegido. Bom, muito bem. Agora eu vou para a minha ampola. Primeiramente, minha ampola de pirona. Já fiz a sepsia prévia. Vou quebrar a ampola. Dedo indicador, dedo polegar atrás. Posso quebrar para frente, posso quebrar para ti, né? Para trás no caso. Tanto faz. Tem que ser de modo seguro e o modo asséptico. Não tem certo e errado nessa técnica. Pode inclinar um pouco a tua ampola, pode inclinar para trás, inclinar para frente. Aqui, ó, tem um medicamento, eu posso fazer movimentos circulares e ele sai da haste da ampola. E eu vou quebrar. Olha lá. Quebrei. Quebrei, boto sempre no pé frucortante, que é muito importante. E eu vou quebrar os meus outros flaconetes de cloreto de sódio 0,9%, que é o nosso diluente. Esse aqui se abre que nem girar a chave do carro, sabe? Assim, ó. Aí. Simples. Posso botar no pérfilo também, apesar de ele não ser pérfilo, que é plástico, né? Deixa eu deixar aqui para não cair. Ó. Aqui. Muito bem. Agora eu vou, então, para a minha aspiração. Num processo de diluição, a gente sempre aspira primeiro a medicação. Olha só. Para eu retirar essa agulha aqui, eu tenho que fazer o seguinte, de modo mais seguro para ti que está começando. Olha só. Para frente, agulha para frente e ó, puxou. Tem um movimento firme, fixo. Não puxa para o lado, não puxa para ti, porque é mais perigoso. O que eu faço? Pego aqui a minha ampola, posso pegar assim com dois dedos, posso, posso pegar assim. Como eu preferir. Não tem técnica certa e errada, tem técnica segura e asséptica. Bisel para baixo, sempre bisel para baixo para aspirar o líquido. E olha só. Vamos lá. Vou botar assim meu dedo. Bisel para baixo. E vou aspirar. E estou aspirando. Estou aspirando, estou aspirando, estou aspirando. Ok. Nessa ampola aqui tem dois ml do medicamento. Está aqui. E agora o que eu faço? Eu tenho que retirar esse ar para completar, né? Ficar ali os dois ml que eu preciso. Eu não encaixo lá a capa da agulha. Eu somente deixo aqui, ó. Pronto. E olha só. Dedo em pinça. Vai girando e vai empurrando, girando e empurrando. Está vendo que essa seringa aqui, ela tem uma barriguinha, a barriguinha da seringa de 20? Vira para o lado da barriguinha e vai empurrando e girando. Vai empurrando e girando. Fechou. Eu tenho aqui, tirei o ar, tem meus dois ml que eu preciso. Agora eu vou aspirar o cloreto de sódio. Lembra que é 18 ml para completar os 20? Pois é. Retiro aqui. Bisel para baixo. Posso botar como eu estou fazendo aqui para vocês. E vamos lá. Lembrando que não há estudos, né? Não há estudos científicos que mostrem de contaminação do êmbolo. Existe inclusive um artigo bem recente, em 2018, mostrando que não há contaminação do êmbolo quando tu antes, previamente, faz a higiene de mãos. Então, não é que não possa tocar. Calma. Pode. Mas evita tocar no êmbolo da seringa. Certo? Ok. Evita. Nada daquela célula sangria desatada que faz aqui. Não pode tocar no êmbolo. Pois é. Aqui agora, então, ó. Aspirei. Posso tirar esse ar que está aqui? Claro. Dedo em pinça. Barriguinha para o lado. Empurro. Muito bem. Está aí. Agora eu vou completar. Lembra? Tem que ser mais 8 agora, porque tem 12, né? 10 mais 2 tem 12. Falta mais 8 para completar 20, que é 18 mais 2 igual a 20. Fisal para baixo. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aspirando, 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 aspirando. Ó, estou chegando no 20 aqui. Estou chegando no 20. Cheguei. Cheguei nos 20 ml. Agora eu tenho 2 ml de dipirona aqui dentro e 18 ml de cloreto de sódio 0,9%. O que eu faço? Coloco aqui para proteção e deixo aqui quietinho, cuidando sempre. Eu posso até encaixar se eu quiser. Mas eu cuido por quê? Para eu não ter acidentes pérfuro cortantes. Lembrando que eu não administrei no paciente. Então, não fui em contato com ele. Então, tem maior risco de pérfuro, mas não de, consequentemente, risco biológico, porque não fui em contato com o paciente. Todo esse material aqui eu tenho que desprezar. Vou desprezar a minha ampola de dipirona lá no pérfuro cortante. Esse material, por exemplo, ele vai no lixo reciclável. Consequentemente, o que eu faço, gente? Eu coloco esse líquido que sobrou, coloco na pia, não tem problema nenhum. E, consequentemente, lixo reciclável, vou retirar da minha bandeja também. Vou deixar só o que eu preciso, mas eu ainda não posso administrar. Sabe por quê? Porque faltou a minha identificação. Aqui eu tenho, então, para mostrar para vocês uma etiqueta de identificação de medicamento em bolos. Exatamente. Criada pelo Prof. Rafa. Aqui nós vamos colocar o nome do paciente, o nome do medicamento, qual é a dose desse medicamento, qual é a via desse medicamento, a hora que a gente fez e a assinatura de quem fez. Está aqui. E aí nós vamos fazer o quê? Para mostrar para vocês, nós vamos colocar no método bandeirinha. Bandeirinha. Como assim bandeirinha? Tu vai olhar onde não tem a graduação na tua seringa e vai colar assim, parece uma bandeirinha. Aqui, uma bandeirinha. Está aí. Está colado. Certo? Agora sim. Estou com o meu óculos de proteção aqui na bandeja, estou com a minha luva, estou com o meu cloreto de sódio 0,9%, ou seja, a minha solução salina, que é a mesma coisa, para lavar. Vou lá com o meu algodão também para fazer a assepsia do hub da Dana e bora lá administrar a dipirona no seu protagonildo. Bora lá. Muito bem, muito bem. Estou aqui do lado do seu protagonildo. Já expliquei para ele o procedimento previamente. Vou colocar então meu óculos de proteção, que é necessário sim colocar o óculos de proteção, porque eu estou mexendo em uma via que tem risco de fluido. Lavo as minhas mãos e aí, consequentemente, a isso agora sim eu calço minhas luvas. Antes de calçar as luvas, eu vou fazer o que? Com licença, seu protagonildo, eu vou retirar o lençol e observar aqui então o acesso dele. Então vamos observar, chegar mais perto aqui e observar esse acesso, o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Então agora eu vou fazer o que? Vou colocar as minhas luvas. Ok. Coloquei as minhas luvas. Luva de procedimento, lembrando. Já lavei as minhas mãos previamente, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, como é um acesso salinizado, não tem nada de soroterapia gotejando, eu preciso testar esse acesso. E aí como é que eu vou testar? Eu vou pegar, fazer a lavagem, então antes da medicação, já consequentemente testando o acesso, com cloreto de sódio 0,9% ou a solução salina estéreo, que é a mesma coisa. Eu vou depois fazer o meu medicamento adipirona em bolos administrado, então de forma mais lenta. No máximo ali fica de 3 a 5 minutos, esse tempo. E consequentemente vou lavar depois, já mantendo o acesso salinizado com pressão positiva. Bora lá então, chegar mais perto aqui do seu protagonildo e fazer a nossa medicação. Estamos aqui então no acesso do seu protagonildo, o que a gente faz? A gente olha, vê se não tem sinais flogísticos, edema, hiperemia, dor, rubor, calor nesse local. A gente olha a data, a etiqueta que tem aqui especificamente com a data e o calibre desse acesso periférico. E aí vamos ver que ele é salinizado. Aqui nós temos uma dano e nós vamos manusear essa dano. Eu pego primeiramente então, o que eu faço? Eu fecho aqui, então já está fechado para o lado que eu vou abrir. Posso abrir aqui, posso abrir aqui, tanto faz. Mas sempre fechar dando para o lado em que eu vou abrir. Muito bem, abro aqui, coloco a minha tampinha na minha bandeja, sem contaminar. Pego o meu algodão com álcool 70% e faço 5 fricções. Ok, aí eu pego o que? Porque não posso soltar aqui, evito soltar para não tocar na pele do paciente e contaminar. Vou pegar a minha solução salina, está aqui com o bico Luer Lock, que é aquele de rosquear. Coloquei e rosquei. Abro a minha dano para o lado que eu vou fazer a minha lavagem, o meu flush. E faço o flush em turbilhonamento, que são infusões pausadas. Assim, infusões pausadas. Com quantos ml eu faço? Vai depender do tamanho do extensor que tu tens na tua instituição. Aqui eu coloquei com 10 para mostrar para vocês, mas podia ser com 3, com 5, certo? O que eu faço agora? Fecho para o lado aqui onde eu coloquei minha seringa e deixo aqui minha seringa. Sabe por que eu deixo? Porque eu vou pegar agora a minha dipirona. Então eu deixo aqui, deixo ali. Por que eu deixo? Para não contaminar. Porque se eu tirasse, eu tinha que ficar cuidando para não contaminar a ponta na pele do paciente. Então deixo ali. Peguei. Lembrando sempre, a minha dipirona estava assim, que eu preparei. Eu retiro a agulha, porque é sem agulha, não vou usar agulha. Agora, bico Luer Lock, giro para retirar a minha salina. Eu já tinha fechado a dânula previamente. E coloco, bico Luer Sleep, desliza, coloco a minha dipirona. Lembrando que esse bico Luer Sleep, ele me permite eu girar ali na dânula e conseguir olhar minha graduação se eu quiser. Olha só. Eu posso girar para cá, girar para cá, para onde eu quiser. Beleza. O que eu faço? Abro minha dânula para o lado do paciente. E agora eu administro de 3 a 5 minutos. Ou seja, lento. De forma lenta. Administrando, administrando, administrando. Administrando, administrando, administrando. Ok. De forma lenta. Até chegar até o final. Chegamos até o final. Depois que chegamos até o final da dipirona, a gente pode conversar com o paciente, perguntar se está tudo bem. Giro então, fecho para o meu lado e deixo aqui. Lembra? Agora eu vou pegar minha outra solução salina. Exatamente. Aqui ó, para mostrar para vocês, ela estava fechada. Abri. E vou usar ali. Tiro. Bico luareslip. Agora eu tenho um bico luareslip. De solução salina. Só que agora é o seguinte. Eu vou fazer a lavagem. Mas o acesso estava salinizado. Então eu já vou fazer a salinização com pressão positiva. Se a gente fez com 10 ml, aí nós vamos fazer a salinização com 9 ml. Sempre 1 ml a menos. Então olha só o que nós vamos fazer. Eu posso girar um pouquinho aqui também. Ó. Abro. E eu vou fazer a minha salinização com pressão positiva, que ela é contínua. Quando chegar lá no 1, eu vou parar e vou girar a dano ao mesmo tempo. Chegou no 1, paro e giro a dano. Isso vai fazer o que? Vai fazer com que mantenha uma pressão adequada, mantém o cloreto de sódio como uma solução isotônica e consegue conservar esse acesso por mais tempo salinizado. O que eu faço agora? Não tiro aqui. Agora eu pego preferencialmente uma tampa nova, se eu tiver disponível na minha instituição. Se eu não tiver disponível, eu pego essa tampa, pego um álcool 70. E faço a sepsia. Ok. Agora faço o que? Sem contaminar aquela ponta ali. Retiro a minha seringa. Não deixo encostar na pele do paciente. Coloco a minha tampa rosqueada. Já está fechado. Posso inclusive fechar lá para o acesso. Salinizado. Faço o que? Cubro o paciente. Vejo se está tudo bem com ele. Retiro as minhas luvas com técnica adequada para não me contaminar, porque eu toquei no paciente. Retiro os meus óculos, lavo as minhas mãos e fico à exposição do paciente para depois então registrar esse medicamento. Certo? Até a próxima aula. Tchau! Bora!